Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. O recorde de pontos na era dos pontos corridos com campeonato com 20 clubes era do Corinthians com 81. Agora o Flamengo já tem 84 e mais 3 jogos por disputar. Um deles, inclusive, contra o Havaí, no Rio de Janeiro. Então o Flamengo pode chegar a 93. Pode chegar a essa incrível marca, superar o recorde anterior por 12 pontos. Só isso, só isso que tá fazendo esse time aí do Jorge Jesus. E 26 vitórias em 35 partidas. Só 3 derrotas no campeonato. O Palmeiras tem 4 derrotas no campeonato brasileiro, mas o Palmeiras tem 11 empates contra 6 empates da equipe do Flamengo. São números absurdos da campanha do Flamengo nessa temporada. Vamos pro Maracanã ao vivo. Álvaro Loureiro trazendo a festa do Flamengo. Vamos lá, Álvaro. Boa noite. Olá, Ilan. Boa noite pra você, pro Pascal, pra todo mundo que nos acompanha no Central Fox. É isso. Estamos aqui no estádio do Maracanã. Mais uma vez lotado. Mais uma noite de muita festa pra torcida do Flamengo. Noite da entrega da faixa, né? Da entrega da taça de campeão brasileiro. A sétima da história do Flamengo. Vou pedir pro nosso repórter cinematográfico, Maurício Bandeira, mostrar aqui pra gente no campo a montagem, nesse momento, o pessoal ali da CBF, né? Montando o palco onde vai ser a festa dos jogadores campeões brasileiros de 2019. O elenco do Flamengo ainda tá ali no meio do gramado, saudando a torcida. A torcida não arreda o pé do Maracanã. As arquibancadas continuam lotadas por aqui. O jogo já terminou há alguns minutos, mas claro que o torcedor tá esperando pra fazer a festa. O torcedor do Flamengo que vive dias mágicos, né? Depois da conquista da Libertadores no sábado diante do River Plate. No domingo, o Flamengo foi campeão sem entrar em campo. Já havia entrado em campo pela rodada passada, né? No jogo antecipado contra o Vasco. Aí, com o tropeço do Palmeiras, o Flamengo se sagrou campeão brasileiro pela sétima vez. E hoje voltou a encontrar a sua torcida aqui no Maracanã, que mais uma vez lotou o estádio. Pessoal com bandeira fazendo aquela festa. O Ceará, no primeiro tempo, com o Thiago Galhado, acabou abrindo o placar, né? A torcida ficou um pouquinho apreensiva. Será que o Ceará estragaria a festa do Flamengo nessa quarta-feira? Mas, no segundo tempo, o Flamengo acabou conseguindo a sua virada, né? Mais uma atuação especial do Bruno Henrique, que chegou a 21 gols no Campeonato Brasileiro. Vice-artilheiro do time do Flamengo, só atrás do artilheiro Gabigol, que tem 22. E o quarto gol marcado pelo Vitinho. Virada, mais uma goleada desse time do Flamengo, que vem quebrando recordes, né? O Flamengo chegou a 84 pontos, tem mais 9 por disputar. Se vencer os 3, pode chegar a 93, como vocês diziam aí no estúdio. Ou seja, é uma temporada especial desse time do Flamengo, comandado pelo técnico Jorge Jesus. A gente está mostrando para vocês como o Maracanã continuou lotado, né? A torcida permanece ali fazendo a sua festa, aguardando a entrega das medalhas, a entrega do troféu do Brasileirão. Então, enfim, daqui a pouquinho, esse time do Flamengo será premiado. Mais um título para essa equipe do Flamengo, depois da Libertadores, o Campeonato Brasileiro. O pessoal vai levantar a taça daqui a pouquinho. E a gente continua por aqui, acompanhando todas as imagens, toda a festa aqui no Maracanã. Vamos manter as imagens na tela para vocês, jogadores comemorando, tem selfie ali dos jogadores do Flamengo, de um lado. Do outro lado, você está vendo os melhores momentos dessa grande goleada do Flamengo, 4x1. O jogo começou meio complicado para o Flamengo, meio enrolado, embora tenha tido quase o tempo inteiro controle do jogo, domínio. Mas o Ceará chegou a fazer 1x0 no primeiro tempo, numa jogada em que o Rodinei acabou sendo envolvido. E aí, só no segundo, o Flamengo virou 4x1, 3 gols do Bruno Henrique, 1 gol do Vitinho. Olha, o que há ainda para falar sobre essa conquista do Flamengo, hein, Pascoal? É que um campeão brasileiro que joga da forma que jogou o time do Flamengo, só valoriza a conquista. Um time que foi sempre presente no ataque, um time que demonstrou todas as suas virtudes como um time que gosta de atacar. Sofreu um gol do Ceará, terminou o primeiro tempo 1x0, nenhum desespero, veio para a etapa complementar. Olha o Míster, olha o Míster sendo jogado para cima ali, olha lá, olha lá. Ele estava com um paletó, lembra que ele estava com um paletó, uma camisa? Ele foi para o vestiário para colocar uma camiseta no Flamengo, sabe por quê? O colete já jogou fora, né, Pascoal? Não, porque os caras vão jogar aquele barril d'água nele, vão jogar a guetoneira nele. O gelo, né? Gelo, isotônico, ele não vai sair sem chumba ali, não. Eu vou aproveitar para falar sobre o Míster, Pascoal. Ele ainda não deu uma pista concreta de que vá permanecer no Flamengo para o ano que vem. A gente sabe que ele está sendo cobiçado e isso é absolutamente natural e óbvio até pelo trabalho esplêndido que fez no Flamengo. Mas seria fundamental, crucial para o Flamengo continuar com o Jorge Jesus para o ano que vem, não te parece, Pascoal? Não, me parece que ele é a mola propulsora disso tudo, né? Porque se não fosse por ele, se não fosse com ele, o time do Flamengo não seria esse time que a gente está vendo jogar. Claro, com excelentes jogadores como tem o Flamengo, é bem possível que disputaria cabeça a cabeça o Campeonato Brasileiro. Mas foi ele quem elevou o nível do campeonato, botou o Campeonato Brasileiro nas alturas, na estratosfera, impedindo até que os próprios adversários chegassem com o maior perigo em termos de pontuação. Houve um momento de cinco pontos de diferença no Palmeiras, depois esses pontos foram sendo diluídos, o Flamengo foi chegando, foi avançando, foi melhorando, foi crescendo na competição. E a gente vendo tudo isso, ficou uma impressão para mim muito clara de que o Flamengo já era campeão brasileiro, já há algumas rodadas. Era só se saber se era antes da viagem para a partida contra o River Plate ou se depois dessa partida contra o Ceará. Eu fiquei com a impressão de que contra o Grêmio daria para ficar com o título, não deu, não deu. Mas no jogo contra o Ceará veio a confirmação com essa vitória do Flamengo hoje, dando aí a consagração não só para os jogadores, 4x1 no placar, para o Bruno Henrique, mas principalmente para o Mr. Jorge Jesus. Agora, existem muitos comentários a respeito da permanência dele ou não? Existem comentários de que ele vai voltar a trabalhar no futebol europeu. Mas eu até agora não tenho uma conclusão. Para dizer a verdade, Ilan, tem momentos que eu tenho certeza que ele vai ficar. Em outros momentos eu tenho certeza que ele não vai ficar. Exatamente por essa forma de dizer as coisas dele. Uma hora ele está muito feliz e quer ficar, daqui a pouco ele começa a pensar em alguma coisa e não fica mais. Isso me deixa realmente com uma pulga atrás da orelha e acho que isso também acarreta uma grande dúvida na direção do Flamengo e acho que nos torcedores também. Há uma janela para uma conversa depois do final do Mundial de Clubes. É isso, Pascual. Contra o Liverpool. Eu acho que esse é o X da questão. Só para a gente fazer um parêntese, hoje 67.539 torcedores no Maracanã. Mas para mim parece ser esse o X da questão. Ele quer ficar. Ele gosta do Rio de Janeiro, ele gostou do que está vivendo aqui. Não tem como não gostar. Imagina só. Acho que nem ele, nos melhores sonhos, imaginou que daria tão certo assim. Mas ele ao mesmo tempo quer aproveitar o momento, como qualquer profissional tem direito de fazê-lo, e ouvir propostas, e podem ser propostas muito mais vantajosas financeiramente. E se ouvi-las e se o Flamengo não chegar a algo perto disso, eu acho que vai ser bastante natural a gente imaginar que ele possa sair. Fica muito difícil para ele seguir. Mas ele quer trabalhar num gigante europeu. É isso que ele diz. Voltar a trabalhar no futebol da Europa. E essa vinda ao futebol brasileiro nesses cinco meses, essa passagem por aqui, deu a ele uma conotação completamente diferente. Não só aqui, mas também no mundo da Europa. No mundo europeu. Por quê? Porque lá ele acabou definitivamente sendo reconhecido como um brilhante treinador, atuando no futebol sul-americano. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores. E para mim, ele pode conquistar a tríplice coroa perfeita. Para mim, a tríplice coroa perfeita é campeonato brasileiro, Libertadores da América e Mundial. Essa é a tríplice coroa perfeita. E só o Santos conseguiu. Santos de Pelé. Tríplice coroa perfeita. Então, eu acho que o Flamengo pode conquistar. Muito embora, né? O Liverpool esteja anunciando que vai levar todos os seus titulares para essa partida ou para essas partidas do Mundial de Clubes lá no Catar. Então, vai ser difícil. Claro que é. Mundial de Clubes vai jogar contra o Liverpool. O líder do campeonato inglês é muito difícil. Falar do Liverpool, Pascoal. Olha só o que cantou a torcida do Flamengo hoje no Maracanã. Ouve aí. O Flamengo chegou quando voltou para o Flamengo hoje no Maracanã. Melhor, um dia em 19 o tempo. Hoje em dia e ele foi o DFAM vier manter o Flamengo hoje no Maracanã. E ele foi o instr Exicemiel a rua no Maracanã. subjects de Maracanã. Meu dia, em dia! Não tem Copinha, não tem Mundial, não tem Copinha, não tem Mundial, o Liverpool não tem Mundial. Pode adaptar, né? O Liverpool não tem Mundial, ou tem? Pode adaptar, pode adaptar. Eu não sei, eu não sei, o Liverpool não tem Mundial, então pode cantar isso, pode esperar.